Está tudo pronto para a partida do quinto par, Evgeny Oniguin, Emix Wild, Toro Bravo, Vangelis, impaciência do ouro de bife, agora o Evgeny Oniguin sapa a atenção, foi dada a partida para o quinto par do programa e vai tomando a primeira colocação, Toro Bravo vai livrando o meio corpo, mas o Lougo força por fora, Lougo avança, Toro Bravo e Lougo, cabeça e pescoço do primeiro para o segundo, Emix Wild aparece em terceiro, Indi Choctaw em quarto, lá por fora aparece o competidor Diluz Gai em quinto, Evgeny Oniguin sobrou para a sexta em sétimo, Morro de Bife, Vangelis em oitavo, em nono, Primedione entraram pela grande curva e o Toro Bravo voltou a sacar quase que um corpo inteiro de vantagem, lá por fora Lougo balançado em segundo, Diluz Gai se aproxima em terceiro, em quarto junto aos paus Emix Wild em quinto, Indi Choctaw, na sexta colocação vai progredir no competidor Evgeny Oniguin, algo solicitado com o Morro de Bife melhorando, contornam a curva de chegada e entram pela reda final, Toro Bravo tirou na frente 4 e 5, Diluz Gai avança aqui por fora na luta pela segunda colocação na ponta, Toro Bravo, o Diluz Gai avança por fora, passou para a segunda, pisar a seta dos 400 do vencedor, Diluz Gai tenta avançar por fora, o Toro Bravo se defende lá por dentro, mantém 2 e 3, o Diluz Gai cara branca, avança por fora e tenta a primeira pisar a seta dos 200 do vencedor, o ponteiro é o Toro Bravo e tirou na frente, 3 e 4 de vantagem, cá por fora Diluz Gai em segundo, lá por dentro é Emix Wild em terceiro, progredindo Evgeny Oniguin na luta pela quarta e talvez pela terceira, firme e fácil o Toro Bravo, cruzam a faixa final ao Toro Bravo, Diluz Gai, depois Vangelis ou Evgeny Oniguin, até os demais, vamos aguardar o placar.